Fala turma, boa! E aí galera, estamos aqui na granja, finalizando os tratos da tarde. Pessoal, é o seguinte, é... eu queria dar esclarecimento só o seguinte, a galera uma vez está comentando muito, quando sai preço de bolsa, de valores, de suínos, falando que não tem nada a ver a bolsa de suínos com a região deles, certo? Como a região nova e tal, a bolsa vale só para aquela região que compra suínos por bolsa. Aí o vídeo de hoje eu preciso explicar um pouco sobre isso e falar na minha ideia aí, como funciona realmente. A gente está há tanto tempo aqui na atividade de suínos, então a gente tem uma ideia mais ou menos de como funciona. A bolsa, o peixe de bolsa influi muito, 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 beleza? Em qualquer região, independente se você vende seu animal para figurir o peixe de bolsa ou não. A questão é o seguinte, vou falar o ponto. É... quando a bolsa está baixa, o preço da bolsa está baixa, o suíno fica muito barato nas regiões, manda por bolsa, o que faz aí os grandes criadores, manda suínos para outras regiões, certo? É... o suíno está barato naquela região, eles mandam para outra, então o preço é melhor, né? Buscando mercado. E a vez quando a bolsa está muito baixa, é... não tem tanta procura para o animal naquela região, tem muito suíno, eles cobram para outros lugares. E isso força em sua região, mesmo que você não trabalha com bolsa, o preço do seu suíno caiu, o preço do seu suíno baixar. É isso que acontece. Quando o preço da bolsa está alto, esses produtos, esses grandes produtores dessas regiões, é... a gente fala Minas, o Sul, né? Os grandes produtores grandes, não escoa leitão e nem animais grandes, gordos, terminados para essas regiões, né? Então o seu produto mantém o valor ou começa a subir. É isso que acontece. Então, muitas das vezes o pessoal, quando vem preço de bolsa aí, que tiver... a bolsa saiu, hoje está nove reais, a bolsa de Minas, né? Aí tem a bolsa de Minas que atende a maior parte do Brasil e tem a bolsa de São Paulo, que atende São Paulo ali. Mas a maioria é bolsa de Minas, é contabilizado. Aqui na Bahia funciona assim de forma, é bolsa de Minas mais um real a mais por quilo, certo? É... o preço de bolsa hoje está nove reais de quilo vivo de Minas. Aqui a gente não trabalha preço de bolsa, a gente trabalha preço de arroba. Quando a bolsa está muito baixa lá, aparece muito corte de suíno aqui nos supermercados. É... vem muito corte. Quer dizer que tem poucas exportações para fora. Então, eles começam a escoar dentro dos... dos lugares aqui, das regiões, tudo. Corre de suínos, mas em conta do que o quilo que a gente consegue vender. Então, fósforo da rouba do produto para o nosso baixar. Então, de qualquer forma, a bolsa, a preço de bolsa de suíno, independente de qualquer lugar do Brasil, onde tiver preço de bolsa, vai atingir você. Mesmo que você não trabalhe com figurino com preço de bolsa, o que mais vai atingir, certo? É... de certa forma, é... vai chegar para você, vai cair o preço ou vai subir o preço. Agora, quando o preço da bolsa é muito baixo, igual, é... o leitão fica barato lá e você começa a mandar leitão para outros estados, do Novo Débio e tal. E o preço do leitão do produtor aqui na região, das regiões, caiu o preço também. Por esse motivo, tem muito leitão. Quando o preço do bota R$ 9,00 lá, o leitão lá está bem vendido agora o preço do leitão. Não me engano, eu vim falando de R$ 14,00, R$ 15,00, não me engano, o preço do leitão. É... então, aqui para a gente, eles não mandam leitão para cá, lá está a missa saída do leitão. O leitão daqui valoriza, na região do pessoal. Beleza? É assim que funciona agora. É... o mercado sumindo. É... mesmo que você não trabalhe com bolsa, mas é bom que você acompanhar o preço da bolsa, como é que está. Normalmente você tem uma noção de como vai ficar mais para frente, como é que está o preço atual, como é que está as expectativas de ser melhores ou não. Acompanhe a bolsa. É bom, interessante. É... mesmo que você não trabalhe com bolsa, mas acompanha para ter uma ideia. Beleza? Então, o vídeo é um vídeo curto, mas um vídeo aí eu queria trazer um agradecimento pessoal. Toda vez eu mando mensagem pessoal, perguntei quanto está o meu leitão. Eu falo, meu leitão é X. Aí o pessoal olha aí, o leitão está caro e tal. Eu falo, não, o preço de bolsa hoje, ele está menos que o preço da bolsa. Deve se contabilizar. O preço de bolsa hoje aí está bem a mais. É a mais que a gente trabalha com bolsa. Bolsa não tem nada a ver bolsa aqui na nossa região. Mas tem. Tudo influi. Beleza? Tudo influi bolsa de bolsa. Beleza? Mesmo que você comece aqui. Mesmo que na sua região não trabalhe com bolsa, suínos, preço do valor da bolsa, mas influi em questão que não aparece suíno de fora. Questão que tem muita procura lá no suíno deles, no leitão. Eles não mandam para outros lugares. Olha, que maravilha, espetáculo. Viu? Então é isso aí. É um vídeo aí mais ou menos só falando sobre esse assunto de bolsa. Alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde a galera aí. Beleza? Então, vamos lá, viu? Estou nos vindo firme e forte. Esse aqui está com a mala cheia. E outra. Uma pegadinha mamando. Tem outra. Mais outra. Outra aqui. Beleza? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, cara. Ó. Boa. Tchau, galera. Deixa nos comentários aí o que você achou do seu vídeo. E se que tiver mais alguma dúvida, se quiser que a gente faça mais um conteúdo explicando melhor sobre a bolsa aí, esse assunto, vamos atrás aí. Tamo junto. Tchau.